Se me der pra me levar, será pra onde ela anda? Será pra onde ela está? Será se ela me esquecer? E ela não vai mais voltar Com o seu telefone Eu já não sei de distância Já vou até cair a linha E nada de te encontrar No dia que eu perder minha cabeça Eu saio a te torturar Eu vou até o fim do mundo Estou disposto a termo me ar Eu tenho medo se ela me esqueceu Ou se tem outro em meu lugar Se não tiver nenhum apagado a mim Coração de alma de vontade do vai chorar Se não tiver nenhum apagado a mim Coração de alma de vontade do vai chorar Estou disposto a termo me ar Vai sozinho sem perdimento E nada de te aprender É uma coisa É porque eu acho